A notícia divulgada do jeito que o povo gosta. O comentário, a denúncia, de forma direta. De forma direta. Essa é a TV Caldeirão, sempre em cima da notícia do que acontece em Feira de Santana, Avenida de Canal, como os senhores podem ver. Uma viatura da SMT atingida por aquele caminhão que desceu aqui desgovernado, perdeu o controle, acabou batendo em vários veículos. E por pouco, não acontece uma tragédia. Como é que foi esse susto aí, amigo? Rapaz, o caminhão desceu de ré aí, desgovernado. Deu o controle? Que sim, atingiu todo mundo aí, velho. Graças a Deus não teve grave nem os carros. Por pouco, não acontece uma tragédia. Grande, muito feio. As imagens desse carro aqui ao fundo estão esbagaçados. Esbagaçou tudo aí, só foi Deus mesmo. Ninguém ferido? Não. Só danos materiais? Só. Você é proprietário daquela saveira branca ali? É. Como é que foi esse susto aí, senhor Raimundo, na hora que o senhor vinha? Não, a gente estava parado. Tinha os carros parados, o caminhão estava descendo e desceu atropelando tudo e rodou e bateu na gente. Perdeu o controle aí. Perdeu o controle. A gente estava, os carros estavam parados na frente quando viram. Aí não tinha como se sair, não tinha como fazer nada. Foi Deus mesmo aqui porque é uma pancada bastante violenta, né? Só viu só o caminhão vindo para cima da gente. E de força a Deus agora e trabalhar para repor a situação. Correr atrás para não perder o carro, né? Porque a gente não tem culpa de nada. A gente estava parado, o caminhão veio, atropelou a gente. Sr. Cílio, como foi que aconteceu isso aí? O senhor estava subindo aqui, a ladeira por trás do transbordo. Isso, na frente tinha um carro, quando não dava passagem, passava para o quadro do carro, resolvi que tinha que faltar para trás. Buzinei, não apareceu o dono, engatei o ré no caminhão e vim afastando, pisando no ar e acabou. Aí não tem mais o que fazer. Aí o balão esvaziou e o senhor perdeu o controle do veículo. Não, eu perdi porque aí eu não tinha mais como segurar ele. Aí veio até o que aconteceu aqui. E aí agora, esse prejuízo, o caminhão é seu mesmo? Esse caminhão não é meu, esse caminhão é de uma empresa lá de Tupã. A empresa tem seguro, com certeza vai cobrir aqui a despesa de tudo isso aqui? Espero que sim. É difícil demais dar conta, mas já liguei para eles e eles estão resolvendo logo o que vai poder fazer. O senhor é de Tupã, em São Paulo? Tupã, em São Paulo. E aí veio fazer entrega aqui em Feira de Santana? Vou fazer entrega uma aqui, outra lá em Juazeiro. E aí... É uma complicação, né, senhor Cílio? Muito, muito. Isso é uma coisa que não pode acontecer, é uma coisa que deixa ser doida, você fica desesperado, uma coisa dessa. E aí, graças a Deus, agradecer a Deus porque não teve vítimas fatais, né? Uma pessoa, graças a Deus. Foi uma benção ainda. É, foi uma verdadeira... Hoje foi o dia de sorte de muita gente, né, porque poderia ter sido uma tragédia. É, porque pelo que ele faz tudo ali, se não tinha viatura, ele tinha entrado na venda do ônibus. Tinha uma processatura lá dentro. Tinha muita gente ali dentro da casa. Tinha. Pegou a viatura também ainda, pegou a viatura da SMT. Acabou com a viatura. E mais esses carros que estão aqui em frente. Foi mais nada. Faltou o ar do caminhão, pesado, ele desce, onde tiver o que tiver por trás, ele pega. O ar acabou e eu não dei conta. O senhor vem sempre para a Feira de Santana? Eu já vi várias vezes, mas agora faz uns 10 anos que eu não vim. Fazia 10 anos que o senhor não vinha à Feira de Santana? Uns 10 anos. E o que o senhor achou do trânsito em feira? Mudança muito grande, né? Uma mudança muito grande. De 10 anos para cá, dobrou o que era do passado. Ô Elitor, vocês estão fazendo um trabalho aqui de reordenamento aqui, justamente por causa do incidente que houve com as chuvas. E aí, quase que se dá uma tragédia aqui nessa localidade, Avenida de Canal, com o fundo dos transbordos aí. Já é o segundo acidente que ocorre e é recorrente isso aqui, né? Positivo. Ao circular pelo local, alguns condutores não observam a sinalização e não observam a quantidade de fluxo existente no local. E acaba se atrapalhando com a condução do veículo, possivelmente se envolvendo em algum acidente. Nós estamos aqui, pessoal da SMT, nós estamos aqui para tentar controlar essa situação. Até o veículo de vocês foi atingido aí com essa pancada aí, com esse caminhão desgovernado descendo essa ladeira aí. Poderia ter sido um incidente pior, né? Ficamos, de certa forma, despreocupados porque a viatura protegeu os transeuntes e outros veículos e de possíveis vítimas. Porque a viatura é posicionada de forma a proteger e dar segurança no trânsito. Então, toda a pancada, todo o choque foi absorvido pela viatura. Tanto que ela foi jogada de encontro a um empreendimento que tem aqui na rua. A senhora estava aqui, o que foi que aconteceu, dona Lourdes? Eu estava lá dentro da teada, quando eu vi só a zoada do carro batendo e meu gênero gritando. Aí quando eu levantei para ver, o carro estava bambiando aqui em cima do posto e ele jogou para lá e conseguiu tirar tudo daqui. O motorista foi o herói. Muito bom o motorista. Na realidade, isso aqui acontece de vez em quando, né? Também se tivesse batendo aqui, tinha matado nós tudo aqui. Aquele menino da barraca era o primeiro que ia morrer. O acidente poderia ter deixado vítimas fatais, né? Não era duas nem três só, não. Se ele não consegue jogar para lá o fundo, na hora que ele ia bater aqui para derrubar tudo, ele jogou o fundo para lá. A senhora, essa moto aí é a moto do seu gênero? É. Ficou totalmente danificada, né? Danificada. Ele é motoboy. E agora vai ter que passar uns dias sem trabalhar? Sem trabalhar, é. O principal é a vida, né? Que não teve nada. Com certeza. Mas tem que fazer um medo e evitar essas tragédias aí. E também com esse negócio aqui, ficou muito chato esse negócio que fiz aí, botou aquele negócio na frente. Ficou sempre de andar direito, ninguém sabe qual é a mão, que entra qual é a mão atrás. A gente ficou tudo misturado aí. Está tudo complicado. A feitiura complicou tudo também. Complicado andar por aqui. É. Perde de saber para que lado vai, para que lado vem. O motorista disse que faltou freio no veículo. É, faltou freio. Que ele vinha de lá para cá. Ele ia subir, acho que faltou freio, ele desceu. Uma bagaceira, né? Agora o motorista tinha bom andar nada, isso, viu? Segundo livramento que você tem aqui. Exatamente, segundo livramento mesmo. Já é a segunda vez que acontece esse acidente aqui, ó. Foi há uns dois meses atrás, aconteceu um acidente parecido aqui. Justamente, bem aí nesse mesmo local aí, ó. Aí eu pergunto a você, né? E quais são as providências tomadas pelas autoridades aqui, para vocês que moram aqui, para proteger vocês? Porque aqui é uma via bastante movimentada, né? Exatamente. E em momento ainda não vejo providência nenhuma tomada. A providência é essa que eles fazem aí, ó. Tapa as ruas, deixa aí, esburacada aí às vezes, tá sabendo e a gente fica amecedo aqui, entregue. Eu gostaria de saber de você, se você acha isso correto, desses caminhões pararem ali, naquele mesmo local onde o outro caminhão estava, esse caminhão que se desgovernou, e acabou atingindo vários veículos aqui. Não, eu não acho correto, porque isso aí traz bastante acidente para a gente aqui, o navio aqui, ó. Como já desceu esse, pode descer outros e mais outros também, né? O certo é que eles tinham que ter um local para descarrego. Não ficar dessa maneira, parar igualmente ficam aí, né? Colocando a nossa vida, tá sabendo amecer e só entregue a Deus, né? E hoje, como eu estou fazendo aniversário, graças a Deus, já me deu mais um livramento. Parabéns aqui ao amigo Nen, que está completando o ano hoje. Mostra aqui a imagem de onde os caminhões param aqui, ó. para descarregarem e, às vezes, acabam acontecendo esses acidentes. A notícia divulgada do jeito que o povo gosta. O comentário, a denúncia, de forma direta. De forma direta.